O NPC vai tirar essa tubilha de ultimação dela. Ela vai explodir. Moça! O NPC agora vai remontar. Ela vai explodir, ela vai explodir. Não é difícil. Sempre se deu. Então eu não posso matar disso mesmo. Ela vai cair ela. Achei! Já apareceu. Não sei se já era. Ficou do outro lado ali. Não sei se ele também não é, é de lá. Não sei mesmo, galera. Dá atenção. Não sei se ele não tem. Não é. Parece que onde eu estou? Vai morrer mais. Será? Olha o sangue, olha o sangue, Michele, olha o sangue, Michele Murilo após o sangue, cujo sangue e escritore Má insurrita Má insurrita Ele está só, ele é morto Eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto O que é isso? Tá quase no chão. Vai morrer, morreu, filha da puta. Vai morrer, filha da puta. Vai morrer, filha da puta. Bora. Vai morrer. Tá quase no chão. Tá quase no chão. Tá quase no chão. Tá quase no chão. Tá quase no chão.